Ei compadre, escute o que eu vou te dizer A nossa união, eu vou falar pra você Ei compadre, escute o que eu vou te dizer A nossa união, eu vou falar pra você Aqui dentro do Nordeste, eu começo a falar Em Recife é a inferno, o terror do lado do ar O bonde da Tufa em Fortaleza tem moral É o tricolor de aço, a gigante de portal A Náufia Vermelha comandando em Natal O bonde guerreiro, os pilantrapas é mal Lá em Sergipe eu chamo a Drovão Azul A torcida tá ligada, o que é a maior de Aracaju A mancha azul em Maceió é chapa quente O bonde guerreiro, não tente bater de frente Ei compadre, escute o que eu vou te dizer A nossa união, eu vou falar pra você Maceió é chapa quente Maceió é chapa quente